E nesta sexta-feira na Praça Pedro Sanches de 1 às 5 da tarde tem o Mundo da Criança com brinquedos, programação infantil, recriação e pintura facial. Das 2 às 4 da tarde a criançada também vai se divertir com palhaços na praça da Companhia Nativa de Teatro. No Instituto Moreira Salles na Casa da Cultura tem feste-cine de 5 às 6 da tarde com oficina de figurino. Já no Museu Histórico e Geográfico às 6 da tarde tem Quarteto Sal de Minas, apresentação musical e instrumental de compositores mineiros. No Teatro Benigno Gaiga na URCA às 8 horas da noite tem a peça A Maldição do Vale Negro, da Companhia de Atores do Espetáculo Teatral do Gênero Dramático, inspirado na obra de Caio Fernando Abreu, vencedor do Prêmio Benigno Gaiga de Incentivo ao Teatro. Tem também muita música na Praça dos Macacos. Às 7 e meia da noite tem o show da banda Estacato. Já às 8 e meia da noite quem toma conta do palco é a banda Nega Olívia. Às 9 e meia da noite é a vez da banda Leões de Sião se apresentar. E aí 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 Obrigado.